De volta para o campo de defesa e aí sim, placar inaugurado, lindo arremesso de três pontos da Bia. E agora quem tenta a resposta é o Cateu Blumenau com a Tati Castro. Boa jogada da Tati Castro, foi para cima da marcação. A Bia recebeu, olhou para a cesta, deu aquela encarada, vai para três e deu o mete com a cesta. Jogada ali para cima da Cal, ela tenta fazer o giro, debaixo da cesta, a bola bateu, bateu, bateu no aro. E caiu. Jogada individual ali da Leila, tentou arremesso, a bola bateu no aro, voltou para ela, ela tenta o rebote, dois pontos e ainda falta. O primeiro lance livre dela é Mon. Ainda na frente o Cateu Blumenau, 18 a 17. Depende aí desse segundo lance livre da Isa para ver se o placar fica igual. E é exatamente o que acontece, placar empatado 18 a 18. As nossas equipes aqui do basquetebol feminino brasileiro. Dá para a jogada ali a Kaká, tentou a bandeja, dois pontos e a falta. Nesse segundo período, o time do César perdeu a bola ali e a Mariana faz dois pontos ali na bandeja, 29 a 21. Pode aumentar para nove pontos de vantagem agora a equipe visitante. Agora sim cai. O lance livre ali da vitória. A vitória. Bate bola ali a Mariana. Vai para três pontos. Vai para três! E a bola é boa da Luana! Que arremesso da camisa 10 do Cateu Blumenau! São 14 pontos de diferença por enquanto na partida. A Sossô vai para os três pontos. Também é bom! A Juliana tentou armar para a Bia. Vai para a zona morta ali. A Bia de três! Caiu! Três pontos para o César Araraquara! Muitos lance livre desperdiçados. Estava com 75% de aproveitamento o time do César. E a bola de três caiu ali da Leila! Olha só o César tentando ir para cima ali com a Isa. Dois pontos! A bola caiu. Agora é nove de vantagem para o Cateu Blumenau. Jogada ali da Cal. Agora ela errou. Rebote do César Araraquara. Jogada rápida com a Nani. Dois pontos ali na bandeja. Ajeita ali o passe para a Isa. A Isa achou a Bia. Vai invertendo o jogo o César. E Nani vai para três! Vai para três! A Nani e ela de novo de três. Agora vira o jogo. Na resposta do Cateu já responde rápido ali a Leila. Volta a ficar à frente no marcador ali o time catarinense. Passe para a Sil. Ela segurou. A Nani vai para três. A Nani vai para três! E a bola da Nani está caindo! O Cateu tem que responder rápido. Bom arremesso. Bom arremesso da Kaká. Tempo estourou. Tenta na velocidade ainda. Uma última jogada do Cateu Blumenau. Vai para três ali. E o placar fica dessa maneira porque o jogo acaba e o César vence por 66 a 63. Então a gente começou muito mal. Eu não sei. A gente acabou começando meio desligado. E daí a gente entrou no vestiário e disse não. Chega. A gente não aguenta mais perder. A gente vai ganhar. A gente vai entrar e vai entrar esse jogo. E vamos buscar e deu certo. Muito obrigado, Sussurro. Parabéns. Muito agradeço. Muito obrigada. Meu Deus, muito tristeza.